Um peregrino nosso aqui, pois o meu lar está nos céus. André, virei viver além, unidos aos fiéis de Deus. Que alegria, sem igual, há de sentir meu coração. Um peregrino nosso aqui, sem igual, há de sentir meu coração. Espero lembrar, ver alcançar, adivinar, consolação. Junto aos fiéis, vou desfrutar. Que alegria, sem igual, há de sentir meu coração. Que alegria, sem igual, há de sentir meu coração. Fim dando medo.